Fala, meus queridos! Eu não vou nem deixar o Diego respirar. Hoje é um vídeo... Acabamos de gravar um vídeo, o cara já tá querendo gravar tudo. Você viu que a roupa nem mudou? Nem mudou. Nem a posição na cadeira mudou. Nem a posição na câmera mudou. Eu dou tempo de beber um gole d'água. Vou até beber mais um golinho. Bebe um golinho d'água aí que hoje... Hoje não, né? Nesse vídeo aqui, a gente já gravou, sei lá, uns três vídeos. No mesmo dia desse vídeo, é isso que ele tá querendo dizer. No mesmo dia desse vídeo já foram vários outros gravados. Vamos falar sobre plantas. Mais um vídeo de ficha técnica de plantas aqui pra aquela playlist de respeito que está sendo gravada aqui na Rio Aqua Fish Place. Já que eu falei Rio Aqua Fish Place, né, Diego? Hoje eu não dei de... Nesse vídeo aqui eu não dei de João Sem Braço, né? Hoje eu sou de outro. Hoje tu não fez gracinha nesse aí. Fala aí pra gente, Rio Aqua Fish Place, onde é que fica Rio? Rio das Américas, número 10.101, aqui na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, Brasil. Tá? Você é de fora do Brasil, vem ao Brasil, Rio de Janeiro, aqui na loja. Que planeta? Planeta Terra. Qual galáxia? Via Láctea. Se você é de outra galáxia, se você é de outro planeta, também pode vir. Só chegar. Isso aí. E a... Aventura Center é aqui o nome do local. Então se você tá procurando aventura, vem pra cá, né? E funcionamento, pra você, por exemplo, imagina, o cara vem de outro planeta... E chega aqui numa segunda-feira a loja é fechada. Não, não pode. Então é de terça a domingo, tá, pessoal? De terça a sexta. É das 11h às 19h e sábados e domingos das 10h às 16h. Eu acho que é uma das primeiras vezes que ele acerta a horário. De primeira. Primeira. E outra coisa, né, Diego? Vocês enviam essas plantinhas pro Brasil inteiro aí? Enviamos, a gente trabalha com as plantas das três principais empresas do Brasil. As empresas mais importantes. Chakra Takeochi, Plant Farm e Aquaplant. Perfeito. Só os brabo. Perfeito. Diegoão... Roberto Takeochi, Caio Marques e Caio... E Caio da Aquaplant. Caio da Aquaplant. Caio esqueci agora o sobrenome do outro Caio. Eu sou o seu sobrenome. Um é Caio com K, outro é Caio com C. É isso aí. Agora eu sou Kim, né, que tem que ter antes de começar o vídeo. Diegoão, hoje a gente vai... Na verdade, você vai falar das equinodoros. Ah, esse grupo é show de bola. É sensacional. É muito maneiro. Existe uma variedade gigantesca, né, de formato de folha, de tipo de planta. Cara, é muito maneiro esse gênero. Vamos lá, Diegoão. Equinodoros. Equinodoros, galera. Grupo de plantas aqui da América do Sul. Inclusive, muitas são nativas aqui do Brasil. Região do Pantanal tem muita, muita equinodoros, né? Muita... Eu já tive a oportunidade de mergulhar lá em Bonito e ver essas plantas no ambiente natural. É realmente sensacional. Ó, equinodoros tenelos blod. Na fazenda que eu fiquei hospedado, eu vi essa planta lá, estava vermelha. Porque foi justamente na época de cheia e tinha grande parte da fazenda que estava alagada. E dava para ver na água cristalina essas plantas lá. Na região de Bonito. Equinodoros, se eu não estou enganado, é equinodoros macrófilos. É uma planta bem grande, né? Uma equinodoros que fica com uma folha enorme lá. Essa planta chega a ficar com mais de um metro de altura. Inclusive, é usada na fabricação daquele refrigerante mineirinho. O extrato é extraído dessa planta. E chamam de chapéu de couro. Essa planta é o nome popular. Mas se eu não estou enganado, eu acho que é a equinodoros macrófilos. Ela é bem grande e fica com mais de um metro. Tem bastante na região lá do Mato Grosso. Enfim. Cara, eu queria falar dessas plantas sensacionais, né? Além dessa que eu acabei de citar, a gente tem equinodoros clenimbá. Que é uma planta que tem a folha bem avermelhada. Equinodoros ozelote. Eu também acho ela muito bonita. A folha é toda pintadinha. Toda manchada. Ela é verde com os tons de roxo. Equinodoros gabrielle tricolor. Também tem bastante... Ela fica com a folhinha um pouquinho mais transparente. Enfim. Tem muita variedade de espécies. E tem essas que são mais finas, mais delicadas. Que são as equinodoros tenelos. Esse grupo estão de porte menor. Folhas mais alongadas. Se propagam com muita rapidez no aquário. Você tem que ter cuidado, né? Porque ela vai lançando novas brotações. E realmente são difíceis até de controlar. Dependendo da fertilização que você faça. Ela toma o aquário todo em pouco tempo. São todas plantas de roseta. Então tem uma parte central de onde partem as folhas. Ou seja, isso também não permite que você faça poda e replantio. É necessário esperar que essas plantas se propaguem através de brotações laterais ou runners. Às vezes, curiosamente, a gente recebe lá do Takeoche. Algumas dessas espécies maiores com floração. Às vezes a planta vem com flor. Algumas tem uma florzinha branca, bem pequenininha, bem delicada. Porque lá ele cultiva as plantas fora d'água. Então elas conseguem, na maioria das vezes, cumprir o ciclo de vida e florescer. Sim, planta sensacional. Essas maiores, se você quiser fazer o uso dessa planta como uma peça central, fica bacana. São plantas bem versáteis, né, Matheus? Elas costumam ir bem em diversas partes do aquário. Como eu disse, essas de porte maior, a gente coloca na parte de trás. Pode fazer uma composição onde ela seja a peça central do aquário. As menores, como eu disse, no caso das equinodórias tenelos. Você pode usar ela como carpete. Você pode usar ela como uma parte intermediária. Fazendo preenchimentos em determinadas regiões. É uma planta que adensa bastante. Fica bem volumosa. Enfim, são plantas bem tranquilas também. Não costumam ter grandes exigências com relação à falta de nutrientes. Eu gosto de fazer uma fertilização de moderada para baixa. Para controlar o crescimento, né. Lembrando, o meu estilo de fertilizar, Matheus, é sempre baseado em uso de muito potássio. Então, se você está com a planta, com aqueles furinhos, parecendo uma broca. Isso acontece muito nessas plantas de folhas maiores. É sintoma clássico de carência de potássio. Então, dá uma atenção a isso. São plantas que costumam absorver bem do substrato. Então, o ideal é fazer o uso de um substrato fértil. Ou o uso de pastilhas para você colocar alguns nutrientes ali no sistema de raízes delas. Possuem raízes bem volumosas. São plantas, principalmente essas de porte maior. Às vezes, a gente recebe aqui da chácara takiocha. A planta vem com, sei lá, 10, 15 centímetros de um bolo de raízes. Fica até difícil da gente colocar ali na nossa placa de acrílico perfurada. Enfim, mas é uma planta que consegue absorver muito bem pelas raízes. Às vezes, o pessoal usa em paludário, deixando que algumas folhas fiquem fora d'água. Isso também dá um aspecto bem legal. Iluminação. Dependendo da planta, você precisa de uma iluminação um pouco mais forte. Por exemplo, o Mequenodoro Stenelos Blood. Ela fica com a coloração mais avermelhada. Ela vai ficar com aquela tom avermelhada por causa de iluminação. E é uma planta de porte relativamente pequena. Então, você precisa que a iluminação esteja chegando com qualidade lá embaixo. Próximo do substrato. Para você ver as melhores cores dessa planta. As plantas maiores também. As que ficam com tonalidades avermelhadas. Como eu disse, a Kleinenbar. A Ozelote. Essas que pegam essa coloração mais puxando para o vermelho. O ideal é você ter uma iluminação mais forte. Para você também conseguir ver a planta se apresentando da melhor forma possível. Com relação a parâmetros de água. PH, KH, GH e temperatura. Eu costumo manter essas plantas ali num KH de 4 a 6. Que é o padrão que eu geralmente uso nos meus aquários plantados. E não costumo ter problema. Embora nessas regiões que eu falei. O KH dessa água costuma ser bem mais alto. Por exemplo, a água lá da região de Bonito. É uma água doce que fica com um pH ali na casa de 8. Ou acima de 8. É meio que um pH de marinho na água doce. Então, é uma região que tem muitos carbonatos ali associados. E essa planta também vai muito bem nessas condições. Então, percebe-se que é uma planta que suporta bem diversas condições de parâmetros. Por falar nisso, GH também dessa região é bem mais elevado. Do que o que a gente costuma praticar nos nossos aquários. Mas eu não percebo carências de cálcio e magnésio. Mantendo elas aqui num GH entre 6 e 8. Você consegue levar essa planta numa boa. Sem problema algum. São plantas que costumam ser bem resistentes. A gente fazendo, como eu disse, uma fertilização normal. Uma fertilização não precisa ser para um aquário de altíssima demanda. Elas já costumam se apresentar muito bem. E o pH. Eu gosto de manter o pH nos aquários. Porque geralmente a gente tem uma variedade de espécies associadas. Dificilmente a gente coloca só equinodoros. Então, ela se dá bem num pH ligeiramente ácido. Que vai ajudar ali na fotossíntese. Porém, é como eu estou dizendo. Em alguns lugares de onde essa planta é nativa. O pH da água é mais elevado. E ela consegue suportar muito bem também essa condição. Temperatura. Temperatura. É a temperatura padrão também que eu costumo falar. Entre 23 e 27 graus. Você consegue manter quase que 100% das plantas. Se você conseguir manter essa faixa de temperatura. Bem, Diego, como você estava falando da equinodoros ter esse hábito de crescer via runner ali. Para a propagação lateral. Eu sempre falo isso. Plantinho dela. Se você vai... Por exemplo, comprou a planta. Ou está na hora da poda. Vai podar uma equinodoros. Você cortou lá a folha da equinodoros. Replantar essa folha ali que você podou. Não vai dar certo. Não, não tem possibilidade. Porque você está... É uma planta de roseta também. Então, você está fazendo poda da folha. Inclusive, por exemplo. Uma equinodoros tenelos. Que é uma planta menorzinha. Eu não costumo ficar fazendo poda. Dá para fazer poda. Mas se você for optar por podar. E ela for o carpete do teu aquário. Poda bem baixo. Tem que fazer uma podinha bem baixa. Deixar ali, sei lá, 1 centímetro. E aí esperar as rosetas colocarem novas brotações. Ou você faz de arrancar pequenos tufos. Para diminuir o volume daquela moitazinha ali. Beleza? São as duas maneiras de podar essa planta. E se forem as de porte grande. Como eu disse. Equinodoros macrófilos. Kleinenbar. Essas que tem folhas bem maiores e volumosas. Aí o ideal. É você acompanhar aquela folha que você está querendo retirar. E cortar o mais próximo da base possível. Que é para você não ficar com aquele caule. Sei lá. Meia folha, né? Elas tem folhas arredondadas. E são conectadas por uma haste. Lá na parte central. Então, se você corta aquela haste ali no meio. Aquilo ali vai ficar ali. Não vai ter brotação nova. E aquilo ali vai demorar bastante a se deteriorar e apodrecer. E não é o que a gente quer no nosso aquário. Então, vai fazer o corte. Vai bem próximo lá da parte central da planta. Lá na base. E corta. E vai tirando as folhas que você acha que já estão com aspecto feio. Ou então acometida por algas, né? Green Spot. É uma alga que costuma pegar nessas plantas. Porque são folhas que costumam ficar muito tempo no sistema. Então, todas essas plantas que ficam com folhas muito tempo. Elas têm uma tendência maior a acúmulo de água. Primeiro porque as folhas, elas... A taxa metabólica dessas folhas mais velhas é sempre menor do que de uma folha mais nova. Então, uma folha velha de uma planta, ela já não tem tanta atividade. Tanto de consumo de nutrientes, absorção, liberação dos gases, né? Então, é bom você estar sempre cortando e limpando para evitar problemas com incrustação de algas. Principalmente essas algas mais incrustantes, né? A tenela zamano, ela é bem invasiva, né? Mas isso é uma característica meio que isolada, vamos dizer assim, do grupo aí das tenelas? Ou todas as inclinadoras são tão invasivas assim? São tão agressivas, vamos dizer assim? Não, eu acho até que essas grandonas, essas maiores, elas até demoram mais a gerar essas brotações laterais. E as brotações dela, geralmente são através de uma haste que fica meio que longe do substrato, né? A planta, ela lança uma haste e dessa haste vão várias plantinhas novas pequenas. Depois você tem que cortar essa haste e ir plantando, né? Ela não... é diferente da tenela zamano, né? A tenela zamano, ela lança os runners por dentro do substrato. E aí a planta já está ali quando ela precisa, né? E aí ela já vai fazendo novas brotações e aumentando cada vez mais o carpete. Essas grandonas, essas de porte maior, elas lançam uma haste que vem perpendicular às folhas e dali vão surgindo brotações. Então fica muito mais fácil de você remover aquilo ali caso você não queira reaproveitar. Em relação ao substrato fértil e CO2, a gente pode considerar as equinodórias assim de modo geral quantas de baixa, média demanda? Média demanda, né, Matheus? Eu acho que realmente vai demorar bastante para elas desenvolverem se você não tiver o gás, tá? O que pode ser uma estratégia, no caso de, por exemplo, uma tenela zamano, que é uma planta que cresce bem rápido. Você colocar uma quantidade de gás bem menor, né, para diminuir a taxa de crescimento da planta. Mas são plantas como outras qualquer e necessitam da injeção de gás. Perfeito, né? E substrato fértil, padrão? O substrato fértil sempre é bom usar. Eu falei, acho que no início do vídeo, que elas possuem um sistema radicular bem desenvolvido. Essas plantas absorvem bastante nutrientes do substrato, né, então é ideal que tenha um substrato fértil. Se você, por exemplo, não está querendo montar um plantadão, compra só um saquinho de um substrato fértil que venda pacote pequeno e concentra só ali onde você vai colocar essa planta, que vai ajudar bastante no desenvolvimento dela. Perfeito, então, Diegão. Hoje foi rápido até, né? Hoje foi mais rápido que... Quantos vídeos já foram hoje? Esse é o terceiro. Terceiro de hoje, né, pessoal? Dá para gravar mais uns oito ainda. Não, mais oito, não. Mais umzinho ou dois, dá para ir. Tamo junto, Diegão. Valeu, galera. Galera, segue o Diego também. Espero que vocês estejam gostando dessa série, tá? Porque... não é qualquer copaizagista que faz isso, não. E segue o Diegão lá no Instagram. Segue lá na Guiarte Aquapaisagismo, estou sempre mostrando novidades. Eu não sei quando esse vídeo vai ao ar, mas eu estou para montar um aquário novo e provavelmente vai ser essa semana. E então vai acompanhando lá as atualizações. E é isso, vem visitar a loja. Quem estiver aqui no Rio de Janeiro de rolezinho, vale a pena. Grupo do WhatsApp? Grupo do WhatsApp. Marinho e Doce, Marinho e Plantado. Só clicar aí nos links que o Matheus vai deixar e você já vai ser direcionado para o grupo de WhatsApp. Lá a gente coloca as novidades de chegada, promoções, etc. Show de bola. Diegão, tamo junto. Já deu sorteio. Não, tô achando que tu tá querendo... Já ia dar um check-in. Não dá hora querendo me pegar na minha mão, mano. Por que você sair? Tamo junto, Diegão. E até o próximo vídeo. Valeu. Tchau.